Lançem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7 Talvez você não queira incomodar Deus com suas feridas. Afinal de contas, ele já tem a fome, as pestes e as guerras. Não se importará com minhas pequenas lutas. Você raciocina. Por que não deixa que ele decida sobre isso? Ele se importou o suficiente com um casamento a ponto de providenciar o vinho. Importou-se o suficiente com a necessidade de Pedro pagar seu imposto a ponto de lhe providenciar uma moeda. Importou-se o suficiente com a mulher junto ao poço a ponto de lhe dar respostas. Max Lucado 1 Pedro 5, 7